Só relembrando, tá, gente? Relembrando aqui, na última aula, a gente trabalhou a Revolução Chinesa, 1949, Mao Tse Tung, certo? Então, foi o conteúdo da nossa última aula. Quem não enviou as metas, certo? Tinha as metas para apresentar. Quem estava ao vivo apresentou as metas, beleza. Tem que enviar, pronto. Então, quem apresentou já está ok. Mas quem não apresentou, a nota não vai ser a mesma de quem apresentou, certo? Então, quem apresentou tirou 10. Todos que apresentaram na última aula tiraram 10, certo? Quem não apresentou, eu vou deixar fazer, entregar, mas a média é 7, certo? Então, as metas lá, as 10 metas, escolhendo as três principais, para quem não apresentou, pode ainda enviar, certo? Envia por e-mail. A nota vai valer, o peso vai valer 7, certo? Mas eu vou deixar vocês enviarem as metas ali por e-mail. É a primeira atividade, a primeira nota do segundo bimestre, certo? Então, é o seguinte, a gente já começou a revolução, revolução chinesa na nossa última aula. Agora, que é a unidade 44 da postila. Então, na unidade 44, são as movimentações comunistas. Hoje, eu preparei a explicação do tema das guerras das Coreias e da guerra do Vietnã, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Mas eu deixei para vocês algumas atividades de semana passada referentes à Revolução Chinesa. Então, a gente vai fazer, vou corrigir as atividades, a gente passa a régua na Revolução Chinesa e já começa a Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã. Então, lá na postila de vocês, tinha atividade e organiza as ideias já na página 33. Então, na página 33, tem uma charge, fazendo referência à Guerra Fria, diz ali, um cartaz anticomunista francês, em que se alerta a França sobre a possibilidade de o país cair nas garras da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na representação, Stalin dança atirando facas ao som da balalaica, instrumento típico, instrumento musical típico russo. Então, é o seguinte, havia um medo muito grande dos europeus, de maneira geral, ao avanço do comunismo. Então, olha quais são as perguntas que estão relacionadas com o que eu acabei de falar para vocês. Na página 34, tem três perguntas, um, dois e três. Número um, por que o autor do texto estabelece o ano de 1917 como data de início da luta travada entre capitalismo e socialismo? Por que, gente? Porque em 1917 nós temos a Revolução Comunista. Então, nós temos a Revolução Russa, o Lenin chegando ao poder, a ideia socialista se proliferando, se estabelecendo. Então, 1917 é uma data significativa entre capitalismo e socialismo, porque é onde nós vamos ter a transformação, os primeiros passos para a transformação da Rússia e a união das repúblicas socialistas soviéticas. Então, a Revolução Russa, efetivamente, a outubro de 1917. Nós temos uma primeira revolução em fevereiro, mas são os mencheviques e a burguesia que destituem o rei do poder. No entanto, todavia, a revolução efetiva da ideia socialista é em outubro de 1917. Certo? Coincidências à parte, a Revolução Chinesa é em outubro de 1949, também no mesmo mês. Certo? Número dois, se as disputas e rivalidades ideológicas já ocorriam desde 1917, o que levou Estados Unidos, França e Inglaterra a se aliarem à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, por que houve esse alinhamento, se já havia pensamentos ideológicos opostos, antagônicos, tá? Houve esse alinhamento porque eles tinham um inimigo maior, e esse inimigo maior era o Hitler, esse inimigo maior era o nazismo. Então, em virtude desse inimigo maior, é que há esse alinhamento. Então, vamos nos alinhar porque nós temos um inimigo maior. Lembra da Revolução Chinesa? Nós temos o Partido Nacionalista, o Komi Tang, que vai se unir a Mao Tse Tung, ao PCC, ao Partido Comunista, porque eles vão ter um inimigo maior também. Esse inimigo maior, no caso da China, era o Japão. O inimigo maior, aqui fazendo referência à França, Inglaterra, depois, posteriormente, Estados Unidos e União Soviética, esse alinhamento, porque o inimigo maior é o nazismo, que tinha esse viés, não só totalitário, mas expansionista, e domínio de território. Então, eles não queriam ficar subjugados ao nazismo, e aí, por isso, essa união. Depois, qual é o tema tratado na caricatura? Gente, é o medo, medo do avanço do socialismo. Então, por isso, que vai haver um movimento de vários partidos de direita e de extrema direita na Europa, se fortalecendo, porque eles têm muito medo desse aumento do pensamento socialista. Quando a China passa pela Revolução Chinesa, e aí se torna também um Partido Comunista, há um medo maior ainda desse alinhamento. Certo? Porque é mais um país se tornando socialista com esse pensamento, com essa ideologia. Certo? Muito bem. Vamos lá. Aí tem atividades, aqui a professora explicou, lá na página 37. A gente tem ali, interpretando documentos. Ô, Duda, tu consegue ler pra gente, Duda, o textinho que tá lá interpretando documentos na página 37? Já leio, prof. Pera aí. Sim. Espero. Um breve break comercial. Achei, pera. Um dia, em 1965, mandaram-nos, de repente, arrancar toda a grama do jardim. Mal, 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 mal de mal de setung. Ô, Duda, ali é mal de mal de setung. Entendi, entendi. Mal dissera que grama, flores e bichos de estimação eram hábitos burgueses e que tinham que ser eliminados. As flores eram muito mais fáceis de lidar, mas causavam mais dificuldade ainda. Ninguém queria arrancá-las. Mal tinha atacado as flores e gramados várias vezes antes, dizendo que deviam ser substituídos por repolho e algodão. Mas só agora conseguiram gerar pressão suficiente para fazer com que se cumprisse suas ordens. Porém, só até certo ponto, as pessoas adoravam suas plantas e alguns canteiros de flores sobreviveram à campanha de mal. Eu ficava extremamente triste por ver as lindas plantas desaparecerem, mas não me ressentia contra mal. Ao contrário, detestava mim mesmo por me sentir infeliz. A essa altura, criara o hábito de autocrítica e automaticamente me culpava por quaisquer instintos que fossem contra as instruções dela. Na verdade, tais sentimentos me assustavam. Estava fora de questão de discuti-los com quem quer fosse. Em vez disso, eu tentava supri-los e adquirir o modo correto de pensar. Vivia em estado de constante autoacusação. Muito bem. Olha só, após analisar os documentos, respondo a questão. Aí tem ali o livro vermelho, certo livro lá, que foi utilizado na Revolução Cultural Chinesa. A representação dos jovens da Guarda Revolucionária Vermelha, guiados pelo livro vermelho de Mao, em posição de defesa dos ideais do líder chinês. Então, a Revolução Cultural se deu com o objetivo de pegar esse público mais jovem e esse público mais jovem defender o pensamento e a ideologia de Mao Tse Tung. De acordo com o texto, de maneira geral, o que era considerado hábito burguês para o Mao Tse Tung? Para Mao, gente, o hábito burguês ali, não podia ser revertido a tudo de primeira necessidade. Ou seja, tudo o que ele considerava supérfluo. Então, o modo de vida burguês é tudo o que Mao Tse Tung considerava supérfluo. Então, tudo o que não produzia alimentos ou produtos de primeira necessidade, ele considerava hábitos burguês. Na verdade, ele queria um alinhamento, ele queria pessoas tolidas, né? Ele não queria pessoas, quando a gente pensa hoje em países de primeiro mundo, Suécia, Dinamarca, Finlândia, enfim, em que eles têm um número mais reduzido de horas efetivas de trabalho, porque o que importa para eles é a produção, o tempo que você está em empresa e como você produz, e não a quantidade de tempo que você fica lá, mas, enfim, em que você fica para a empresa. E você tem um tempo destinado à família, à questão do consumo, você vai estar melhor, então você vai produzir mais também. É uma lógica muito diferente da lógica de países em desenvolvimento, ou de países que têm uma lógica somente da visão do lucro de grandes empresas. Ou seja, no Brasil, pensa-se ao contrário, se flexibiliza a legislação trabalhista para que o trabalhador consiga trabalhar mais horas de trabalho. Em países de primeiro mundo, eles pensam numa perspectiva diferente. Então, o trabalhador vai trabalhar seis a sete horas de trabalho diariamente, ele vai ter uma vida familiar melhor, ele vai consumir mais produtos, ele vai ter um consumo cultural maior, então ele vai também estar melhor para garantir esse trabalho com maior qualidade. Então, aqui no nosso país, se pensa muito em produtividade. Essa produtividade é diferente, não é uma produtividade intelectual, de produção. Claro que existe uma área de produção de conteúdo, obviamente, mas as grandes empresas ainda estão linkadas a uma produção industrial, a elos de cadeias de produção industrial e a produção que essa empresa, ou que esse indivíduo traz para aquela empresa. Obviamente que tem uma perspectiva de mudança de relações de trabalho, se estabelecendo, que também são importantes na geração de conteúdo e em produtividade, que é uma produtividade diferente daquele elo industrial capitalista lá do século XVIII e que permeia o mundo no século XIX e no século XX. Então, para Mao Tse Tung, tudo que não é necessidade básica é considerado hábito burguês, é mais fácil discurso também para que as pessoas comprem esse discurso. Explique o que motivou Mao Tse Tung a conclamar os jovens para a revolução cultural. Gente, os jovens são mais acessíveis à compra de ideias, certo? Por isso esse público, né? Então, entre os mais velhos, a mudança de perspectiva, ela é muito diferente. Quanto mais velho nós ficamos, mais críticos nós ficamos também. Então, mais a gente vai estar caminhando e vai estar percebendo o entorno. E isso eu quero, isso eu não quero, isso para mim não serve. Então, quanto mais experiente nós formos, quanto mais idade tivermos, mais críticos seremos. em todos os sentidos, tá? Inclusive, vocês jovens aí ligados a relacionamentos. Então, quanto mais jovens, mais iludidos, vamos dizer assim, nós somos na perspectiva de mais ingênuos para as situações também. Quanto mais vivência a gente tem, mais experiência a gente adquire, mais seletivo a gente fica, mais autocrítico e mais crítico com os outros também nós nos tornamos, né? Então, por isso, o público ali do Nau de Setúria era um público extremamente jovem. É mais fácil de conseguir dominar, de conseguir fazer com que eles comprem um discurso do que as pessoas mais verdes. A revolução cultural obteve sucesso? Gente, dizem que milhares de pessoas, mais de duas milhões de pessoas, existem estudos que morreram durante a revolução cultural, né, gente? Então, olha só, o jovem ali, Junsheng, dizia que tinha sido desculpa com a eliminação das flores, mas culpava a si mesmo por esse sentimento. Segundo o texto, a escritora se autocriticava e chegava à conclusão de que ainda não havia atingido as expectativas do líder. A imagem também reforça que os jovens saíram pregando e praticando ensinamentos presentes no livro vermelho. Olha como isso é muito forte, tá? A autocrítica acontecia, só que a questão de adoração ao líder, ela é superior ainda. Então, essa valorização do grande líder, né, que havia na União Soviética com Stalin, o chamado Stalinismo, havia na China com o maonismo também, ou os maionistas, ou seja, quem seguia Mao Tse Tung. Então, da mesma forma da União Soviética, que é na China também acontecer essa adoração ao grande líder. E aí, ali, gente, ó, vou fazer mais uma aqui com vocês, nós vamos ter, verdadeiro ou falso, União? Na página 38. Mao Tse Tung, líder do Partido Comunista da China, fez oposição ao Chiang Kai-shek? Sim, né, o Chiang Kai-shek, nacionalista, Komi Tang, ou seja, havia essa oposição. Se uniram, buscando aí, expulsando japonês, mas eles tinham suas controvérsias dentro do próprio país. A Segunda Guerra Mundial não alterou as relações entre o Komi Tang e o PCC? Alterou, sim, tá? Por quê? Porque o Komi Tang e o PCC se uniram para expulsar o Japão. O Japão ficou enfraquecido por conta da perda da Segunda Guerra Mundial e aí os expulsaram os japoneses. A longa marcha iniciou com a perseguição pelo governo de Chiang Kai-shek aos comunistas chineses? Sim, né, gente? Aconteceu dessa forma também. Verdadeira. O Grande Salto para a Frente foi uma política que objetivava estabelecer uma aliança com os Estados Unidos para o desenvolvimento da China. Não, né, gente? O Grande Salto para a Frente foi o plano aí que foi um desastre, um dos planos quinquenais, segundo plano quinquenal, que a ideia era não produzir mais alimentos e sim indústria de base, produção de aço, né? e aí faltou comida e morreu uma galera de fome. Então, é falso. A Revolução Cultural visava aprofundar a Revolução Comunista na China, eliminando todos os hábitos dos capitalistas remanescentes do país? Sim. Mao Tse-Tung tem que lembrar que quando Stalin morre, há uma desestalinização da União Soviética e já em uma mudança de perspectiva, ou seja, uma abertura, né? Lenta, gradual, mas uma abertura às ideias capitalistas. E o Mao Tse-Tung tinha muito medo disso. Então, a Revolução Cultural se apegou a isso de forma muito forte, ou seja, com medo que a mesma coisa que acontecesse na União Soviética, esse processo aí de começar a abertura acontecesse na China. Ele não queria nenhum vestígio das ideias capitalistas. Nada, 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 nada. Por isso, a Revolução Cultural. Certo, galera? Alguma pergunta sobre a Revolução Chinesa de 1949 do Mao Tse-Tung? Não. Tranquilo? Podemos comentar? Nós temos mais três conflitos nessa unidade. então, uma unidade recheada de conflitos. A Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Galera, gostam de brigar. Sim, meu Deus. Hoje, eu preparei para a gente a explicação do conteúdo da Guerra das Coreias e também da Guerra do Vietnã. Quero vencer isso hoje, essas explicações. E aí só vai ficar a Revolução Cubana para que eu possa explicar para vocês. Então, olha só. Guerra das Coreias é de 1950 a 1953. Todos esses conflitos, então, estão relacionados ao período da Guerra Fria. Então, vamos pensar nas Coreias. Coreia do Sul e Coreia do Norte. na Coreia do Norte, hoje, quem é que está no poder? Quem é que lembra o nome dele? Kim Jong-un lá, né? Isso, Kim Jong-un. Ou seja, lá na Guerra das Coreias, quem estava no poder, quem vai se estabelecer no poder na Coreia do Norte, vai ser o avô dele. Certo? Então, a família dele está no poder desde a Guerra das Coreias. A Coreia do Norte tem uma economia voltada à agropecuária, certo? E a indústria de base, a Coreia do Norte, né? Tem uma riqueza mineral gigantesca, ferro, carvão, magnésio, tá? Tem uma questão de produção de alimentício ali, até porque a base é agropecuária e a indústria de base. No entanto, tá, gente? é insuficiente essa produção ainda hoje. Então, a galera da Coreia do Norte ainda sofre de subnutrição. Historicamente, morreram, já morreu muita gente por conta da desnutrição, mas ainda existe essa perspectiva, ou seja, ainda existe a desnutrição ainda na Coreia do Norte. Existem algumas leis ainda bem incisivas, ou a mulher, a proibição de biquínis, né? As mulheres só podem aparecer com o maior e o maior bem comportado, certo? Nada de biquínis, muito menos biquínis pequenininhos, né? Calça jeans também não rola, né? Porque a cultura é capitalista e americana. Fotografias, tirar foto só com a permissão do governo, tá, gente? Olha só essa perspectiva. Internet, totalmente controlada pelo governo na Coreia do Norte. Religião, nananã, não rola ser um ser religioso na Coreia, porque a adoração deve ser ao líder, não a outra figura, tá? Comemoração, como a questão religiosa não é presente na Coreia do Norte, comemorar o Natal também não rola lá, tá? Então, quem gosta, quem é ligado ao aspecto religioso, né? Ou gosta de comemorar o Natal, nada de ir pra Coreia, nem pra dar uma voltinha. Falar com estrangeiros também não cola muito, não é permitido, tá? Foi proibido utilizar o nome do Kim Jong-un, ou seja, ninguém pode batizar um filho de Kim Jong-un, que é o grande líder, só ele pode ter esse nome. Inclusão? Ó, se eu tenho um parente criminoso, um parente cometeu algum delito, né? Toda a família é presa. Toda a família vai ser condenada. Ô, Pró, fala. Mas sortudo é criança, né? Porque um nome desse, pelo amor de Deus, ninguém merece. Não, ninguém merece mesmo, eu concordo que... Mas tem nome pior? Pior. Pior que é verdade. Ali é... Não, é... Eles competem pra ver qual que é pior. Não, mas tem que ser muito babaca pro cara proibir o pessoal de botar o nome dele no filho, cara. Pensa. Só pra ele ter o nome. Ele devia se sentir homenageado, né? Mas, enfim, ele não quer. Ó, e na verdade, gente, vocês sabem que as pessoas podem ser presas por não fazer referência às imagens do Kim Jong-un também. Então, essas são algumas características meio que bizarras, vamos dizer assim, da Coreia do Norte, tá? Enquanto a Coreia do Sul, né? Já é característica capitalista, obviamente. 80, quase 82% da população estão nas áreas urbanas. Então, ela tem um grande desenvolvimento econômico, industrial, né? Faz parte dos tigres asiáticos, tem uma grande indústria de exportação, a Hyundai, a Samsung, né? A gente, são sul-coreanas, né? O IDH da Coreia do Sul é perto de 0,877, ou seja, tá lá perto de 0,900, enquanto o IDH é da Coreia do Norte, tá chegando perto de 0,600. Então, olha aí a diferença do índice de desenvolvimento humano, né? E educação, saneamento e saúde são as bases ali da Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul tem exemplos de educação, de projetos de educação extremamente interessantes, tá? E importantes quando a gente vai estudar a questão ligada à educação. Finlândia, temos exemplos, assim, muito interessantes, escola, mas, Finlândia e também Coreia do Sul, tá? Como exemplos, assim, de sucesso nas teorias e na área do saneamento e saúde, certo? Então, algumas características aí da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Então, para a gente poder entender, havia uma única Coreia, certo? E em 1950 a 1953, morreram aproximadamente dois milhões e meio de pessoas, de vítimas ali, né? Alguns dizem que é dois milhões e meio de vítimas entre mortos e feridos, outros dizem que é de mortos, enfim, aproximadamente aí, vítimas, de maneira geral, dois milhões e meio de pessoas. Então, de 1910 a 1945, ou seja, antes daí da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana tinha ocupação japonesa. Olha aí o Japão de novo, tá, gente? Então, o Japão está envolvido lá na China, o Japão é um país altamente imperialista, ou seja, de domínio muito grande nesse contexto histórico, só perde seus domínios por conta da questão ligada à perda da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma colônia japonesa, tá? Aí nós vamos ter a primeira guerra sino-japonesa, que é uma guerra do Japão e da China, certo? Que é final do século XIX, e a guerra russo-japonesa, que é o início do século XX. Então, final do século XIX, tem uma guerra aí do Japão e da China, e no início do século XX, uma guerra do Japão com a Rússia, certo? E o Japão ganha esses conflitos poderosos, muito influente, tá? E na Coreia, ele vai obrigar os coreanos a migrarem para o Japão, ele vai obrigar os coreanos a migrarem para o Japão para trabalhos forçados, tá? Vai ter dentro da Coreia uma exploração ferrenha das mulheres, uma exploração sexual muito grande, feita pelos japoneses às mulheres coreanas, tá, gente? Então, até 1945, o Japão é que comanda tudo lá, explora demasiadamente os coreanos, eles não têm, né, trabalho forçado, exploração sexual, detonar ali a Coreia. No final da Segunda Guerra Mundial, deu para o Japão, o Japão foi atingido pelas bombas Hiroshima e Nagasaki, que não aceitou o acordo lá de Potsdam, enfim, a Coreia, ela vai ser dividida por áreas de influência, assim como Berlim foi dividido, construído lá, o muro de Berlim, tá? Assim como Vietnã também vai ser dividido por áreas de influência, a Coreia também. Então, a Coreia do Norte ficou sobre a área de influência da União Soviética e a Coreia do Sul ficou sobre a área da influência dos Estados Unidos. Lembrem-se, Estados Unidos e União Soviética ganharam, né, a Segunda Guerra Mundial, então, dividiram. A China também influencia aí a Coreia do Norte, até porque também é, passou pela revolução, vai passar aí em 1949 pela Revolução Socialista. tá? Então, China e a União Soviética do lado ali da Coreia do Norte e a Coreia do Sul com o apoio dos Estados Unidos. Eles fazem uma divisão, tá? Que chama-se Paralelo 38. É a divisão entre as Coreias, certo? Essa divisão foi assinada no acordo na Conferência de Potsdam, a mesma que o Japão não assina, depois vai sofrer com as bombas lá, que são os documentos feitos pós-Segunda Guerra Mundial, colocando um fim aí no conflito. Essa linha é uma linha bem demarcada dessa divisão e é uma divisão extremamente militarizada até os dias de hoje, porque, efetivamente, a guerra não acabou, não tem nenhum documento que diz que a guerra acabou, tá? Em 1953 foi assinado um armistício, uma trégua e até então continua esse armistício, continua essa divisão, continua essa, onde é o Paralelo 38, onde tem a divisão da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, é extremamente militarizada, tá? Muito bem, o que vai acontecer? Há essa divisão e há uma promessa, tá? que essa divisão vai acontecer e que vai ocorrer em ambas as Coreias um pleito eleitoral, ou seja, eleições. E existe a perspectiva de unir, de unificar essas Coreias. Então, há um discurso, por mais que se divida em áreas de influência, que vai acontecer eleições e que vai acontecer retiradas, ou seja, acontecem eleições na Coreia do Sul, acontecem eleições na Coreia do Norte, né? A União Soviética deixa sua influência na Coreia do Norte e os Estados Unidos deixam sua influência na Coreia do Sul, tá? E esses governos tinham um discurso, quando eles são estabelecidos, de unificação. Então, o governo lá do Norte queria unificar a Coreia sobre sua gestão e o governo da Coreia do Sul iria unificar a Coreia do Sul sobre sua gestão, ou seja, sobre um ideal capitalista e lá de cima sobre um ideal socialista. Então, havia essa promessa de deixar essas áreas de influência, certo? Houve, então, esse pleito eleitoral, aconteceu, tá? Os governos se estabeleceram, ambos os governos, tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, quando a divisão aconteceu, eram ditatoriais, certo? Então, ambos os governos